Olá, síndicos e administradores de condomínios de Criciúma. Eu sou Ricardo Carpatti, diretor da Gabra RH, e tenho uma ótima notícia para vocês. Dia 9 de novembro, estaremos na sua cidade com o curso de síndico profissional da Gabra RH, que tem a certificação mais reconhecida do Brasil. Não perca essa oportunidade e tenha contato com os professores que são referências nacionais do segmento. Até lá!